O sujeito político, o instrumento político capaz de fazer valer ou de atualizar esse projeto, de relegitimar, de reconstruir um projeto anticapitalista consequente no século XXI é aquilo que a gente poderia chamar de partir do movimento ou partir dos movimentos. Eu diria assim, nós vivemos hoje no país, e isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, um momento de reconfiguração das práticas políticas, em particular das práticas políticas de esquerda. Antigamente, lá em Priscas Eras, quando eu era mais jovem, tudo meio que convergia para uma coisa chamada sindicato. Então, o movimento de bairro, o movimento estudantil, o partido político, meio que se encontrava na quadra do sindicato. Por quê? Porque o proletariado urbano-industrial organizado em sindicato ele era protagonista propriamente da vida política brasileira, anos 70, anos 80, principalmente, enfim. Você tinha ali uma força dinâmica, politicamente dinâmica e muito criativa nas suas iniciativas, que conseguiu galvanizar e conseguiu eletrizar e conseguiu levar adiante o desafio da democratização naquele contexto. Hoje em dia a gente está vivendo um momento totalmente diferente. Hoje em dia o mundo mudou, a globalização alterou as sociedades nacionais, hoje em dia o que predomina propriamente é uma combinação de ameaças que articula aí mercantilização do trabalho com precarização do trabalho, com mercantilização da natureza, com degradação socioambiental, que articula financiarização, endividamento das famílias, desexploração, por assim dizer, via espoliação. Você tem ali uma série de formas distintas que tendem, nesse sentido, a reforçar aquelas dinâmicas mais centrífugas que fragmentam os movimentos sociais, fragmentam as iniciativas políticas, que fragmentam propriamente... é um tema da Sabrina no teste de doutorado dela, enfim, que fragmentam a esquerda, tensionam e fragmentam a esquerda. Isto, posto, não significa que nós estamos em um beco sem saída. Por quê? Porque no meio desse turbilhão de processos, acontecimentos, derrotas, derrotas e derrotas muito sofridas e muito doídas, enfim. As práticas da esquerda, elas estão sendo, em alguma medida, ressignificadas e reinventadas, ainda que não mais tendo aquela, vamos dizer assim, aquele horizonte de tudo converge para o sindicato, como propriamente o seu norte. O que é bom, até certo ponto, é muito bom. Por quê? Porque hoje a esquerda é mais plural, hoje você tem uma participação de base, que é uma coisa que nós devemos valorizar, mesmo experiências de representação política, como é o caso da bancada ativista, como é o caso de N, agendas que emergiram nesse último período, que têm conseguido sucesso propriamente eleitoral, o que não esgota tudo, mas que é importante, do ponto de vista do reconhecimento, nós temos inúmeras políticas e deputadas feministas, o movimento feminista é algo absolutamente estratégico, central hoje para a renovação, para a reinvenção das esquerdas nesse país, como é também o movimento negro, o movimento LGBTQI, todos esses movimentos ambientalistas, tudo aquilo que diz respeito ao movimento indígena, que conseguiu finalmente se articular nacionalmente nesse país, ou seja, nós estamos vivendo um momento de muita fragmentação, mas, ao mesmo tempo, um momento de muita esperança. Por quê? Porque em cada um destes movimentos, a despeito da diversidade, ou, exatamente, pela diversidade das suas agendas, da pluralidade das suas agendas, há algo de comum a ser construído, a ser ampliado, a ser articulado. Há algo que propriamente toca os negros, as mulheres, os imigrantes, os LGBTQIs, todos aqueles que têm propriamente, vamos dizer assim, que vivem nas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, há algo que toca, e este algo é a ameaça do capitalismo. Então, é muito importante que nós consigamos construir, no interior desses movimentos e entre esses movimentos, numa perspectiva interseccional, construir um campo anticapitalista. Porque, como eu disse no início da minha fala, o capitalismo não apenas produz e aprofunda as desigualdades, mas ele também ameaça a nossa existência, a crise ecológica, a mudança ambiental, a mudança climática, ameaça a nossa existência. Então, a nossa resposta tem que ser radical. E ela não pode mais estar concentrada num único movimento, ainda que esse movimento seja importante, ainda que esse movimento faça parte de um conjunto de outros movimentos, ainda que isso nos interpere de maneira muito profunda, nós não podemos mais nos furtar de estabelecer esse diálogo. A ideia de parte do movimento, eu acho que tem a ver um pouco com isso, combinar as lutas de cima para baixo, com as lutas de baixo para cima, de forma concreta, articulada, multiescalar, na comunidade, porque isso tem que fazer sentido para as pessoas que estão nos bairros, que estão nas comunidades, que estão no interior, que estão nas reservas indígenas, que estão nos quilombos, enfim, nas periferias, isso tem que fazer sentido para elas. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma articulação nacional e tem que ter uma articulação internacional. Isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, enfrentar os desafios que nós temos pela frente, que são inúmeros, mas seguramente são superáveis. E nós, os anticapitalistas da esquerda, estamos ainda bastante fragmentados. E aí E aí